A gente continua falando de polícia aqui no Mando News desta sexta-feira. Chamamos ao vivo o Iago Almeida porque é um caso de grande repercussão também e absurdo, Iago. Uma importunação sexual dentro de um supermercado de Pouso Alegre, homem preso. Mas quais as novidades, já que a delegada falou sobre esse caso nesta sexta-feira? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Mando News. A Polícia Civil, então, segue na investigação deste caso de importunação sexual em um supermercado aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas, quando um vídeo viralizou na última semana mostrando um homem colocando o órgão sexual para fora da calça na fila do supermercado. O acusado, que aparece nas imagens importunando uma mulher nesta fila, ele segue preso preventivamente, segundo a polícia. Hoje, a delegada responsável pelo caso da delegacia da mulher aqui da Polícia Civil de Pouso Alegre recebeu a nossa equipe lá na sala dela e explicou que o autor ainda não foi ouvido. A investigação está praticamente finalizada. Só estamos no aguardo do retorno dos autos do Fórum da Justiça para que possamos coletar as declarações do investigado e, em seguida, proceder à elaboração do relatório final e remeter esse procedimento à Justiça para início da ação penal. O investigado já foi ouvido? O que ele disse? O investigado ainda não foi ouvido. Por enquanto, o que houve foi o cumprimento do seu mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao presídio de Pouso Alegre na última terça-feira. Estamos aguardando o retorno do inquérito do Fórum para que possamos colher a oitiva deste investigado e concluir a investigação. Que crime esse autor pode responder e quais penas ele pode pegar? Em tese, este autor praticou o crime de importunação sexual, que é o crime de praticar ato libidinoso para satisfazer a própria lascivia, que foi o que ele fez na fila do supermercado aqui de Pouso Alegre, de um supermercado famoso aqui de Pouso Alegre. Ele ficou na fila praticando um ato libidinoso e fato este que foi flagrado não só por testemunhas, mas também pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. A delegada citou ainda a importância da testemunha, neste caso, das câmeras de segurança e também da denúncia que foi feita rapidamente para que todo o caso fosse decifrado e a polícia pudesse chegar até este autor. Olha, a testemunha foi muito importante. Essa testemunha não foi identificada até o momento, mas ela foi importante para alertar a vítima sobre o que estava acontecendo atrás dela. Aí a vítima pediu à gerência do supermercado as imagens, enquanto isso o autor evadiu do estabelecimento, desconfiou de que algo estava acontecendo e foi embora, abandonou as compras e foi embora. Então a vítima procurou a gerência do supermercado e olhou as imagens juntamente com o gerente e ambos puderam confirmar o fato. O fato realmente aconteceu, então na verdade as imagens foram cruciais, porque as imagens provam todo o ato libidinoso em questão. Aí a vítima veio até a delegacia, teve essa conversa, o que a delegacia prestou aí de ajuda para a vítima? A vítima veio dias depois na delegacia para prestar suas informações, seus esclarecimentos. Na ocasião foi ofertado o pedido de protetivas, ela disse que não precisava, uma vez que não conhece o autor. Então o que foi feito foi a coleta de sua outiva, de suas informações e orientações gerais, de como proceder em casos similares. A polícia civil confirmou que este homem, condenado por um estupro em 2016, estava usando uma tornozeleira eletrônica. A delegada falou sobre este crime que ele cometeu e ainda citou a importância das mulheres denunciarem crimes como este. Durante as investigações, nós identificamos o autor, com base nas câmeras que foram, nas imagens que foram fornecidas pelo supermercado, pudemos identificar o autor e após análises de sua qualificação, de sua vida pregressa, nós verificamos, descobrimos, que ele foi preso, foi condenado por um estupro que ele cometeu no ano de 2016 e que atualmente está no gozo de liberdade condicional com o uso de tornozeleira eletrônica. As vítimas podem e devem denunciar, para que esses fatos não fiquem impunes. As coisas só deram certo porque a testemunha que estava ao lado viu o que estava acontecendo, falou para a vítima e ela foi checar o que tinha acontecido. Então as pessoas devem denunciar, devem denunciar.